Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar da hoje menina e essa festa gente que tá dando o que falar no último vídeo dela primeiramente arregou, pediu pra sair, tirou os comentários por que filhona, quem não deve não teme, não é mesmo? e no vídeo gente, ela foi tentar pegar de novo a tal autorização lá na polícia mas só que não precisa né gente, no caso dela que é uma festinha, reunião com a família e amigos não precisa, ela respeitando a lei do silêncio e o horário permitido né mas diz ela que era melhor prevenir do que remediar, porque sempre acontece alguma coisa não sei qual era o medo dela gente, e também foi buscar os cactos que estragou todos os cactos gente, na marmota da moto dela, ela foi e colocou uma caixa tipo aquelas de feira né, de plástico onde colocam frutas, ela colocou aquilo amarrado na moto pra trazer os cactos só que aconteceu galera, é monte de buracado e chegou as plantas gente, tudo detonada pois é, e ela ficou pé da vida, não é mesmo? e pra completar diz ela que comprou um grampeador, falou preço, mas eu esqueci gente que tudo ela falou preço, inclusive falou que tá gastando muito na festa, mas é uma coisa que ela queria pra reunir a família e os amigos, aham, mas não para de reclamar que gastou comprou o grampeador, mas não sei se não sabe usar, ou já viu estragado que ela e a Jayane tentaram gente, grampear as bandeirinhas, mas deu errado porque não conseguiram usar o grampeador e agora vamos falar a parte mais interessante disso tudo gente o Matheus causando novamente, umas estudiquinhas me mandaram gente, lá no meu direct o stories que a Jay soltou onde o Matheus está dançando na festa da Lu sim gente, ele dançou, fez uma apresentação como se fosse né, uma quadrilha então é isso gente, mas antes disso, o Matheus fez bastantes stories até chegar na casa da Lu gente, chegando ele e as amigas né, não sei se é da família ou amigas que iriam dançar na festa ele já chega gente, zoando a Jay, pelo amor de Deus ele fala pra Jay, tá segurando os peitos? a Jay entrou na brincadeira e balançou os peitos e falou o seguinte, mole mole e ele continua, tá lá embaixo, Matheus não presta gente, ô palhaçada aí tá todo mundo reunido e quem está na tarefa lá, fazendo, ajudando a comida está a Lucilda e a Diva gente, com a cara de quem comeu e não gostou falando né, tá tudo bem, tudo mais com as meninas e a Lucilda fala, trabalhei igual uma condenada, pega e sai gente e ela fala outra coisa e o Matheus fala, por quê? e a Oshila toda arrumadinha gente como sempre né, ela inventa as coisas dela e a família faz de empregados né gente a Lucilda não estava com a cara muito boa naqueles stories não hein e quando o Matheus chegou ela saiu saindo gente ela e a Diva estavam com uma cara, pois é gente, a Oshila toda arrumadinha e a família toda se ferrando pra fazer as vontades dela e quando ele vê a Jayane também não é diferente gente ele dá uma zoadinha nela e fala, ei mulher, tu vai morar aqui agora que tu não sai daqui agora e ela fala, já tem três meses que eu vim pra cá toda sem graça gente o Matheus não tem papá na língua e o que ele tem que falar ele fala mesmo e eu gosto disso gente botar as Oshila pra pôr a cara no sol Brasil então é isso tituquinhas a festa estava rolando até agora há pouco e até fogos a Oshila soltou e não esquecendo que ela foi patrocinada pelo refrigerante sim gente, dia caju a tal famosa cajuína que elas tanto bebem a Lutu da Boba lá ganhou alguns engradados inclusive geladeira para deixar cheiradinho os seus refrigerantes gente, pois é deve tá feliz rindo à toa porque já economizou né pelo menos no refrigerante não teve que tirar o escorpião do bolso passada e engomada então titucas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima